O programa Minha Casa Minha Vida entrega 170 mil moradias em 2017. Na última quarta-feira, o Ministério das Cidades anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai entregar em 2017 mais de 170 mil unidades habitacionais. De acordo com o Ministério, as novas regras do programa permitem que as moradias sejam entregues em municípios com menos de 50 mil habitantes. O anúncio das novas unidades foi realizado durante a entrega de 192 moradias a famílias que moravam em áreas de risco em São Paulo. As unidades fazem parte do Residencial América do Sul e vão beneficiar 788 pessoas com renda mensal de até R$ 1.800. Para se ter uma ideia, o Minha Casa Minha Vida já contratou 92,2 mil unidades habitacionais na cidade de São Paulo, resultado de um investimento de mais de R$ 8 bilhões. Desse montante, 47,7 mil moradias já foram entregues. No estado de São Paulo, foram 883 mil unidades contratadas e 600 mil entregues, com investimento de R$ 76 bilhões. Desde 2013, o governo federal mantém uma carteira de investimentos de aproximadamente R$ 70 bilhões na capital de São Paulo, investidos nas áreas de habitação, mobilidade urbana, saneamento e infraestrutura. Em todo o estado, o investimento é de R$ 156 bilhões. R$ 60 bilhões.